Até o final, mais as DLCs. Se você está vendo isso pelo YouTube, eu faço os streams ao vivo no twitch.tv barra GameValente. Ou dita GameValente lá no Twitch que vocês vão me encontrar. É, eu joguei uma cerca de 12... uma cerca não. Cerca de 12 horas. 12 horas, acho que 12 horas e meia. Joguei no modo difícil, achei ele fácil. Então vamos jogar ele, completar ele 100% no modo do pesadelo, com todas as DLCs. Eu estou falando aqui com vocês porque estou vendo se a stream está tudo certo, aparentemente sim. Deixa eu só vir aqui, vídeo chat, chat on the right, provo chat. Aqui. Beleza, foi não. É aí que não está indo, só um minutinho. Deixa eu ligar aqui. Chat para falar com vocês. Eu fiz um teste de som. Aparentemente o som está bom. Se estiver um pouco baixo, um pouco alto, por favor, me avisem, tá? para mim estava bom. Mas aí não sei para vocês. Bom, vamos começar um novo jogo. Subscorei o jogo novamente. Beleza. Substituí. Tchau, saves. Nas cutscenes eu vou falar pouco. Vou jogar com a Cassandra. Vou tentar dormir com todo mundo tudo o que eu puder. Andou. É a maior de idade. Vamos dormir com essa pessoa. Estamos prontos, meu rei. Diga-me, Nekis. Você nunca foi pesquisando com seu filho? Não. Nunca. A vida de um soldado é tudo que eu tive a honra de saber. Pescar, não é bom. Pescar, não é bom. Mas agora... Deixe-nos encontrar a nossa fecha, não é? Destino da peça. Tchau, Vecci. Como é que fazia? Todas as respostas que você tomou, tem levado a este momento. Todas as peças de sangue, sangue e sangue, tudo isso, tem levado a onde você está, agora! Os Persãos vêm para nos nossos escravos. Eu tenho uma melhor ideia. Eu falo que a gente desceram os deuses com o sangue! O que você diz, espátanos? Para os nossos filhos! Para as filhas nossas filhas! Para a espátia! Para a espátia! Ele fugiu. Ele fugiu. Estava indo um monte de coisa por quê. Então vamos variar com os Águas das äguas! O�atch! Levou mesmo! Falou bastante dos amigos! Falou muito do 你想ついてu o design! Por que ele precisa de uma lança, que acabe o pescoço de alguma mão? O jogo ainda não está na dificuldade, porque você escolhe depois a dificuldade. As assassinações legais. Eu estou assassinaçando o português. Eu estava aqui. Ah, tem o Spartan Peaker, claro. A única coisa que ele faz é juntar pessoas de precipício. Acho que dá até para chutar alguém aqui. Acabou a introdução do jogo. Não, 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 não. Não, 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 não. em seus olhos! Você vai morrer, e você vai falhar! Xerxes é o rei dos reis! Todos irão para ele após eu te destruir! Venha, fã! Certo de falar! É hora de morrer! Meu filho é mais um guerreiro do que você! Uma vez que eu fiz com você, rei, todos os filhos de Sparta serão escravos por Xerxes! Os filhos de Sparta serão mais morrer! Ha, ha, ha! Isso pode ser arrangido! Não é tão difícil sem o seu armário para proteger você! Então, por que você está levando tanto? Não é um combate para um Sparta! Não é um combate para o Senhor! Não é um combate para o Senhor! Eles estão vindo. Ao sol, você vai estar completamente envolvido. Nós somos Spartãs. Quando não somos? Spartãs. Isso não é nada. Quando Xerxes põe sua língua de sangue... Melhor jeito de calar a boca de alguém. Hoje... Foi um dia que os persianos nunca vão esquecer. Amanhã... É um dia que o mundo vai se lembrar. É um dia. Belo discurso. Antes de morrer... Leonidas, na verdade, morreu no primeiro dia. Da luta. É um dia. Uau! Isso é grande, Leila. Você realmente pensou que é a espécie? Essa é a... O livro quase estava certo sobre isso. Nunca fui tão feliz na vida. Ok. Vamos começar ela. Não se preocupe. Não tem muito desse negócio no mundo real, não. Que bom, né? Pesadena. Pesadena. Esse detalhe. Esse detalhe vai me deixar saber quanta informação vai ser fede a você durante o seu tempo em Animas. Agora o modo de exploração. Você não precisa se preocupar sobre mim. Eu tenho isso. A little autonomy nunca matou ninguém. Pelo menos, eu não acho que é. Só me deixe saber se precisar de ajuda e eu sempre posso adicionar os ajudantes. Escute, Leila. Antes de sair. Se esse livro está certo, essa espécie, essa história, vai mudar tudo. Você colocou muita confiança em uma fonte relativamente irrelevante. Histórico ou não, esse cara escreve sobre objetos magicos e a vontade de Deus. Ele não é Homer. Irodotos foi o primeiro historiador de registro, então há muito mais verdade na essa texta do que você acha. Eu quero dizer, qual maneira melhor é de encontrar os artes de Isu que de confiar em um cara que acreditava em um verdadeiro descendente? Eu sei, mas... Eu preciso você confiar em mim. Você pode ser certo. Essa espécie, esse livro, pode tudo ser crap. Mas algo me diz que não é, e eu não vou deixar Abstergo saber primeiro. Você está certo. Nós não temos muito para perder, então. Há apenas um pequeno problema. O que é? Esse manuscrito está em condição friais, para dizer o menos. O DNA encontrado na espécie tem identificado dois indivíduos diferentes. Você vai ter que escolher qual DNA de DNA para procurar. A escolha é sua. Eu vou falar com a Cassandra. Vou ser mais dela. Ela vai nos ajudar a encontrar o que estamos procurando. Eu tenho uma boa sensação sobre isso. Tudo bem, boss. Estamos finalmente bem para ir. 431 BCE, aqui estamos. Para começar a guerra Peloponnesian. Boa sorte nisso. Não tem pressão ou algo. Mas estamos todos dependendo de você. Abstergo não vai ganhar esta vez. Se o que o livro diz é verdade e nós realmente encontramos o artefato, os assassinos finalmente terão uma chance de crescer novamente. Você pode fazer isso. Oh, Victoria? Lê o livro. Lê o livro. Ele mantém os segredos que eu não vou poder encontrar em minha própria quando estou lá. Ai, ai, Capitão. Hitler pegou ela. E a história da lança inteira. A história de Hitler procurou a lança, mas provavelmente ele nunca achou. Mesmo que ela tem poderes mágicos. Que a pessoa fica invencível quem está com a lança. É, faz sentido. Faz sentido no jogo, né? Eu queria saber porque ele deixou o peixe cair. Eu sou o meu filho da puta, né? Pegou o peixe, tirou da água, jogou e foi embora. Agora, eu queria saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gostei da legenda. Você não deveria saber, Byron. O Ciclox sempre recebe seus dedos. Você tem um trabalho. Se o Ciclox quiser me ensinar, diga-lhe de vir aqui mesmo. Nunca pegue com o Ciclox. Não entendi porque ficou tudo lerdo. Bem que ele tá dando pra cacete, hein? Na última semana? Essa coisa acontece toda semana. Eu não posso continuar fazendo isso. Não. Obrigado pela avaliação. Eu acho que ele é simplesmente falando. O que aconteceu com você? É nada, Fibi. Eu vou cuidar agora. Os Ciclox novamente, hein? Não aprendeu essa leitura ainda? Aparentemente não. Claro. Claro. Ajuda-se. Você está hungry, Icarus? Você acha que Zeus vai me ensinar com um ego como ele te ensinou, Cassandra? Talvez você possa me perguntar. Você vai dormir comigo? Hum... A gente vai ser meio descrente, quer dinheiro, mas no fundo a gente vai ter um coração bom. E vamos dormir com todo mundo que a gente puder. Phoebe... Nós estávamos por isso. Eu sei, eu sei... Ele é apenas um egel. Então, o que você está fazendo aqui? Oh, eu quase esqueci. O Marcos está procurando por você. O que esse egel quer agora? Não sei. Ele quer que você encontre-lo em sua nova casa. Em sua vinheta. O que? Uma vinheta? Uma laca! Está no caminho para o Sami. Ele diz que o vinho vai fazer ele rico. Ah, desde quando ele tem um vinheta? Ontem, eu acho. Então... O Marcos, que viva o Midrach, está comprando vinheta. Com que dinheiro? Eu não sei. Onde eu posso encontrar o novo marco de Marcos? Você conhece a estatua de Zeus em Pt. Ainos? Está no sul dela. E sim, a estatua tem um pênis. E sim, a gente vai subir no pênis. Eu acho que eu dou Marcos uma pequena visita. Vai subir no pênis. Obrigada, Phoebe. Onde você voor? Onde você vai voltar? Onde você está indo? Onde você vai ficar? Onde você está? Fazem uma história e são permanentes. Eu normalmente não gosto de matar gente, mas esses caras vão matar. Você fez o erro de vir aqui. Quando você mata alguém, normalmente o... Por causa da história dele, né? Eu não sei se eles voltam um dia pra me... Eu tenho que ir ao topo para se vestir. Não tem coisa. Marcos sabia que isso ia servir a Kassandra bem. Não consigo imaginar encontrar os cíclopses com isso agora. Eu pensei que... Kassandra e o irmão dela eram gêmeos. Não sou não. Vamos lá. Level 5. Eu tenho... Habilidade. Minha experiência, ganho ponto de habilidade e libero minha habilidade. É isso que eu estava falando, basicamente. É... Vou passar com chute espartano. Não tenho ponto de habilidade. São as habilidades novas da DLC. Ah, antes disso, acho que eu tenho item pra pegar. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Tem tudo? Eu tinha uns... uns pacotes de... Será que eu não posso pegar de novo, não? Cabe... Não dá pra eu pegar os itens, não? Uma vez. Tinha bastante. 14 minérios de uricálculo. Deixa eu ver aqui se dá pra... Vem aqui no menu principal. Club. Deixa eu começar a pegar de novo aí com o preço do club. Vamos aqui. Vamos aqui. E... Acho que vocês não estão vendo. É, estão sim. Bônus, bônus. Por enquanto eu não vou usar esses bônus, não. Ah, que bode. Tem certeza que pode ser acessado no jogo. Eu já acessei no meu jogo antigo. Será que dá pra eu... Pegá-lo aqui, não? Lógico. O que é isso? Não, bom. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou precisar localizar o seu objetivo. Localiza, colocar o marcador. Tá por aqui. Vários locais vão ter se cobertos. Parte sul do Monte Aínos. Tá aqui. Mas antes vamos... É, vamos direto pra ele. Fiquei os inventários já. Eu já fiquei já. Vou marcar essa missão aqui, senão eu vou ficar piscando. Inventário. Ah, aqui. Ah, não. Vamos lá. Uma coisa que eu preciso é colocar o nome do jogo, né? Dê só um minutinho, galera. Tu está uma atualização aqui. Não, isso aí eu ponho na hora que eu for suportar pro YouTube. Eu acho que essa é a vineyard. Hum, direto em frente. Que coisa. Vamo lá. Vamos ver o que você já se torna a casa dessa vez, Marcos. Tante coisa. Eu gosto. Lá embaixo. vou falar com o Marcos esse episódio vai ser meio curtinho não, não eu continuo dizendo para você que você não pode fazer isso por que? é uma agricultura minha eu posso plantar o que eu quero as grãs vão morrer aqui todos eles você tem que esquecer o que você conhece o passado, meu amigo juntos nós vamos revolucionizar vinheta, acredite-me você vai voltar a esse dia e... Cassandra graças a Deus Fibi founde você em time eu ainda estou ouvindo eu estava morrendo o Cyclops senti-se escum eu acho que eles meem você harm eu gostaria de dizer isso antes que eles me deixaram mas isso é perto do ponto você achou uma vinheta, Marcos uma vinheta? por que não? eu gosto de vinho, você gosta de vinho todos gostam de vinho todos gostam de vinho por que não? ah... você não sabe fazer vinho porque você não sabe como crescer ou fazer vinho ou fazer vinho? eu sou um aprendizado você crescer na vinho você crescer você ganha é muito simples é? você conhece me melhor do que não eu não tenho um plano Marcos sempre tem um plano então você tem o dinheiro que você me você tem o dinheiro que eu tenho? claro claro não 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 no momento então entenda instante meu amigo instante mas talvez você deve fazer isso há um mercador em Sami eu não sou muito bom com essas coisas como você sabe você quer que eu coloquei minha própria moeda é só esperando você e Sami meu amigo quem é o mercador? Douris você conhece Douris ele é muito bom espera aí foi mal foi mal galera pronto acho que vou mexer tudo aí nem vi que estava pequenininha a tela como é que ainda não está ae prontinho é para de dar dinheiro a Douris Douris? como estúpido você pode conseguir? pare de dar dinheiro a Douris Douris? é maravilhoso, não é? está o Douris onde posso encontrar a Douris? em uma barca em Sami sobre as costas você conhece isso, Cassandra ele estará lá? você me errou por Pithia eu não poderia saber Pithia como você quer lidar com isso? não 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 tira não não é vícosa não que algar que você não 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 se algo havia É melhor você ter meu dinheiro, Marcos. Eu gostaria de vender nosso vinho. É claro que ele irá. Oh, depois há outra coisa que eu quero discutir com você. Depois. Ok, mas estou com um barco. É muito calor e muito longo para ir para o caminho. Mas... Já pensei em que é interessante, Marcos. Todos os benefícios. É claro, meu amigo. Você terá sua foto. Eu peguei a minha escolha. Qual vai ser? O que vai ser na esquerda. Ah, uma boa escolha. Mas esse tipo particular tem alguns quirks que você não pode ser consciente. Eu não quero que você pegue um cavalo desigual. Esse é o que eu quero. Você é certeza? Porque eu tenho certeza, Marcos. Todo mundo tem benefício. Especialmente você. Você escolhe o Fovos. Ele nunca me deixou. Fovos. Lembre-se, encontre-me no templo em Sámi, quando você tem dinheiro de Dúris. Ah, terapia. Há bastante de vinho para comprar. Não, Fred. Não agora, você foda. A Phoebe foi levada. Por quem? Os Cíclopes dos Cíclopes. Quem mais? Ela tirou logo na rua. Diga-me onde eles foram. Na direção da Vittimena Beats. A Beats? Ela pode nadar? Eu vou pegar ela. Sim, vá. Mas não se esqueça de Dúris, Cassandra. Tinha para o cara. Tinha ela. Uma矢ko que pára. Tinha umaیا. Tinha o cavalo de uma cabeça! Um cavalo de um cavalo! E aí? O que é o... Ou eles vão estar marcando? Não, não, não. Não, não, não. Não me engano é uma casa. Ah, ali em cima. Ah, tá, marcou. Eu joguei essa parte da ilha, uma parte lá do começo. Aí eu parei. Não parei não. E comecei a jogar. Então para vocês. Vou agir. É... Voltei. Concedi a novidade de caos. Vai motivado. Só uma pilha de braços. Onde um adorador abandonou seu posto e começar uma nova vida como pirata. Só para vocês que esses ilhas ficam. E para cá. Um pouquinho. Vamos ver o... Vamos terminar um pouco a... Tá. Preciso... Já vi ali. Então já vejo. A gente já... O pinto do Zeus. Eu sei que todo mundo quer. Vocês estão vendo isso aqui só por causa do pinto do Zeus. Eu estou ligado. Não culpo. Não culpo. Não os culpos. Não os culpos. Não os culpos. Eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém. Sejam felizes como vocês quiserem. Busquem a felicidade. Mesmo que sejam pintos de uma estátua. É a sua felicidade. É a sua felicidade. Eu deveria, provavelmente, não subir nisso. Sim, cronizar. Seus do Relâmpago Eu morro O que é que eu tenho que sobreviver é aquilo Fib Town Onde está? Vamos explorando Uma coisa, eu não tenho dano indicado, mas eu não morro Posso pular de qualquer altura que eu não morro Adoro isso, odeio você pula e morre É o que eu mais odeio no jogo Nada por aqui Desculpa 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 Bom, talvez você não, mas você conhece que Cephalus founded Cephalonia e começou a linea de Odysseus His spear was a gift from the gods It was said never to miss its target He must have hidden it in the caves after killing his wife with it He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and herded her in the bushes He thought she was a deer It's a sad story Sounds dangerous Well, only if you throw it at someone No sentido Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not But think how many people will come to the shrine if we have the spear of Cephalus With their donations, I could do so many things Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami Cephalus So, where is this spear? Apparently, it's hidden deep in the caves beneath Cephalonia There's an entrance north of here Maybe you can try that way first That's not much to go on You have so little faith in the gods If Cephalus means for us to have the spear You will find it Cephalus I'll see what I can find Oh, thank you I'll prepare a spot in the sanctuary Yeah Oh 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 You're Oh 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 E vamos vamos salvar a Phoebe vamos cavar vamos! é lá vamos! não 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 é difícil não para caça abandonada se não me engano tem uma quest depois só tem um tesouro não é um tesouro estão lá Eu vou acirar sobre os malacos Malacos O que é os malacos? O que é os malacos? Deixe-me ir! Ficou-se! Ou eu vou acirar essas pedras! Ela vai fazer uma boa corrida para os cíclopes Ninguém vai achar de mim por você! Eles são todos malacos É um descoberto, Phoebe Essa pedra grande vai manter-me escondido Eu não vou acirar o resto dos malacos Eu não vou acirar o resto dos malacos Malacos Eu não vou acirar o resto dos 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 malacos Phoebe, apenas... Cuidado! Você está em casa agora, desde... Desde que meus pais morreram? Eu estou bem! Eu tenho você e você e eu e Marcos Nós somos sua família, certo? Família! Oh, isso me lembra Você tem que ser mais forte do que isso Não fique em casa! Deixe em casa! Deixe em casa! Deixe em casa! Deixe em casa! Sim, padre Um Espartano Acontece assim que eles caem Por isso que eu vou bater em uma menina de 8 anos Eu sou Espartano Estão com licença As fal��! Ah... Estou em casa! Estão feitas Estou em casa Tem tempo de comer Não você acha? O que estamos comendo hoje? Hoje estamos comendo o bebê Alexios E o que um beijo que ele vai ser Não, não ele, pegue-me aqui, não pegue-me aqui Sim, sim, você é tudo mais saudável, agora, vim dentro, os cabelos se tornam negros Aqui, pegue-lo na cama Sim, Pater Cassandra Você é a minha maior orgulhosa Lembre-se disso Você vai trazer essa família Para a glória Vamos Deixa o escudo lá do lado de fora E aí Você tem que preocupar muito Você não tem que preocupar Nós vamos ficar bem se nós nos guardamos por um outro O que me lembra Os cães disseram que você deveria olhar para o seu lado O que eles disseram? Eles disseram que os ciclops colocam uma grande peça em você Thalos, o Stonefist, quer você morta Thalos, o mercador? Am eu nunca mais em problema? É melhor pegar ele antes que ele te encontre Eu ouço que ele é realmente maluco Eu vou levar meu caminho para a cidade Thalos, o Stonefist É apenas o que eu preciso hoje Outro cabelo Eu vou ter que cuidar disso As horas de recompensa Como tal São mercenários Os hostis que caçarão você Sempre que houver um contrato De recompensa por sua cabeça Os contratos geralmente Podem ser pagos Mas o ciclop Não aceita pagamentos É Como os mercenários Analise A sua opção As recompensas de cada nível Assim como os atributos de força e fraqueza De todos os mercenários E caçadores de recompensa Como Thalos está em um nível acima do seu É melhor evitá-lo Para subir ao nível Até subir ao nível suficiente Para conseguir Enfrentá-lo Beleza Estou aqui nível 1 Thalos Vamos ver o Thalos É uma armadura Sofre mais dano de assassinato Sofre mais dano de ataques à distância Interessante saber isso Negóis de mercenário é legal Bom galerinha Por hoje É só pelo primeiro episódio A gente Faz um teste De stream e tal Fiquem ligados aqui Deixa eu chamar o cavalo Para sair da tela Fiquem ligados aqui no canal Quem está vendo no Twitch Twitch.tv.gmvalente Vocês estão aqui no Twitch Então vocês já sabem disso Quem está no Youtube Twitch.tv.gmvalente E quem está aqui no Twitch Depois eu estou me repetindo Um monte de vezes Quem está aqui no Twitch Youtube.com.gmvalente Vocês me encontram lá Vai ter todos os episódios E o pé dela também estrela Deixa eu colocar aqui Pronto Agora o pé dela está embaixo da terra Beleza É Então é isso galerinha Valeu pela presença de vocês Obrigado para quem assistiu isso no Twitch E obrigado para quem está assistindo isso No Youtube Mais tarde vai ter o episódio 2 Depois 3, 4, 5 E por aí vai A gente terminar o jogo No pesadelo Com todas as DLCs e tal Vou tentar completar 100% É isso pessoal Obrigadão Até mais Tchau, tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí